Agora, receba aí na internet também, é um som de Deus, receba aí Fabiano Já chegava a meia noite, oh crente camelo, toma posse da terra prometida nesta manhã Sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão Levante a mão e receba mais Eles abrem o inário da vitória, cantam o hino ao Senhor Deus envia uma orquestra, que anima aquela festa, e liberta o pregador Receba! Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés Aí no telão, aí no telão, aí no telão, aí no telão, receba, 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 aí no telão, receba o som Não suporta o choro de um fiel Só tu podes fazer isso Deus Só tu podes Todo mundo assustado Sem saber o que será Sem saber o que será Paulo prega nos escombros Todo mundo está tônito Por ver Deus se revelar O óleo está caindo aí na tua cabeça Receba! Quando se prende a um crente É somente para testar Se a corrente é bem forte Vamos ver com quantos hinos Ela vai se arrebentar Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes e as nogemas Agora vão se arrebentar Porque leva, não suporta o sonho de um fiel Receba! Vai tremer, vai tremer o céu, vai tremer a terra Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar Neste lugar vai balançar, vai sacudir, vai ter poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes e as nogemas Agora vão se arrebentar Porque leva, não suporta o choro de um fiel Vai tremer, vai tremer o céu, vai tremer a terra Agora treme o céu Canta a igreja E rasga o véu Treme terra Agora treme o céu Canta a igreja Rasga o véu Ora, pasturão, bora a mão Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar Vai balançar, vai sacudir Vai ter poder da cabeça aos pés Veja agora as correntes e as nogemas Agora vão se arrebentar Porque leva, não suporta o sonho de um fiel Oh glória Oh glória Choribambaraba Choribambaraba Há um óleo caindo aqui nesta manhã Levante a tua mão direita pro céu Tchau Tchau